Nunca fui sorte de destino E não soar o body sem supino E não sempre dançar Eu faço pino, pino Mesmo que eu desce sózinho Zinho, yeah, yeah, yeah Culpa é do destino, culpa é do destino, yeah, yeah Do licenço o pino, desce e faz o pino, yeah, yeah Culpa é do destino, culpa é do destino, yeah, 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 yeah A senhorita bandoleiros de onde vienem Neste sol vocês não acharam E esse brilho é emprestado com a mão O ritmo já corre nas veias Sou de cuspe e incendeia E eu to cuspe e pipeias patrón Só uso espelho para olhar para trás Que bom recreio já estou capaz Saí do meio assumindo e creio que vou não passar nem se capaz Da tua cabeça para o cartaz Confia, atrapalha e relaxa Deixa que eu fecho ao sair da caixa Vejo que tu porque é meu body basta Copa, roca, pano, vento vai levar Dubai e Havana não sei para onde vai Se for gubana então a gente vai No ver, no ver Nunca foi só que os dedes pino Pino, suar o body sem supino Pino, se é para dançar eu faço pino Pino, mesmo que eu desce sozinho Zinho, yeah, yeah, yeah Culpa é do destino, culpa é do destino, yeah, yeah Passa a garrafa e enche o copo também Calção, chinelo, água de coco e eu estou bem Pausado e sorriso no rosto Sempre bem disposto a desfrutar do que a vida contém Por isso eu vou na senhora e da brinda a brinda Levanto o copo e sigo a brindar à minha renta Seis miguerias, fotos ficam só para a gente E se abarrar a cabana é sinal que a chapa dá guente Copa, roca, pano, vento vai levar Dubai e Havana não sei para onde vai Se for gubana então a gente vai No ver, no ver Nunca foi só que os dedes pino Pino, suar o body sem supino Pino, se é para dançar eu faço pino Pino, mesmo que eu desce sozinho Sim, oh, yeah, yeah, yeah Culpa é do destino, culpa é do destino, yeah, yeah Dori sem supino, assim faço pino, yeah, yeah Cooper do destino, Cooper do destino Yeah, 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 yeah